Acabei de abrir a panela aqui do cupim, nossa, com a empim, olha É, Laura, não dá pra ver o cupim, um aqui murchou, né? E o outro que era pouco mesmo Não dá pra ver o empim, tá vendo? Mas eu vou dar uma agitada daqui a pouco, vai ficar tudo bonito O mundo já tá aqui pronto, olha E a soba tá ali, só esperar o menino chegar pra gente almoçar Olha que maravilha É o que tem pra hoje, sexta-feira abençoada Ah, Laura, parabéns, viu? Parabéns, muitos anos de vida e saúde pra você Eu já escrevi aí pra você, viu? Laura, parabéns, meu nego E tem mistura, hein? Vai matar um boi hoje? Vai rolar aquelas churras? Que Deus abençoe sempre, muita saúde, muitas felicidades Desejo de boi, Laura Olha